Olá, meus queridos amigos, sejam todos muito bem-vindos a mais um programa Episódios Diários da nossa querida Comeu Espírita de Brasília. Tudo bom, Flávio? Tudo bem, Claudinho? Oi, meus amigos. Estamos muito felizes hoje, estamos começando um novo livro. O nosso livro escolhido foi Momentos de Decisão, é uma psicografia de Divaldo Franco, pelo espírito Marco Prisco. E esse livrinho, ele é muito, muito interessante, ele nos traz lições importantes, dizendo que na nossa vida, tudo são momentos. E ele é lindíssimo, porque ele fala assim, por exemplo, em um momento Judas traiu Jesus, em outro momento Nicodemus pergunta Jesus e entende sobre a lei de reencarnação. Então ele fala que na nossa vida tudo são momentos e nos traz várias lições de momentos de decisão que nós passamos a nossa vida em situações sempre de decisão. E aí, a nossa primeira lição é a número 1, cujo título é Deus e você. É um comentário à primeira carta de Paulo aos Coríntios, é o capítulo 3, versículo 9. Pois somos cooperadores de Deus, vós sois lavoura de Deus, edifício de Deus. E Marco Prisco nos fala o seguinte, Deus é o Criador, você, porém, pode colaborar na obra divina, na condição de co-criador. Deus é o Pai, você, todavia, pode tornar-se genitor triunfante, usando o corpo ou contribuindo especialmente pelo Espírito em prol de todos. Deus é infinito. Você, sem embargo, pode, na sua finita posição, colaborar em prol da glória da vida nos corações em transe de dor. Deus é amor. Você, entretanto, pode desdobrar os sentimentos e repartir as fortunas da bondade que carrega entre os necessitados que o servam. Deus é a perfeição. Você, querendo, pode crescer mediante o serviço nobre, lapidando suas arestas, a fim de refletir-lhe a grandeza no crisol da sua purificação. Deus é a verdade. Você também pode disseminar as lições da divina sabedoria que refugiem no evangelho de Jesus. Deus é o poder. Você, desejando, conseguirá edificar a felicidade em toda parte, quando queira. Deus é a harmonia. Você possui igualmente as melodias da excelsa beleza na pauta do coração, podendo também cantar baladas de esperança e paz em seu nome. Deus é a vida. Você não pode conceder a vida a ninguém, é certo. No Deus é a causa primeira. Você o traz emboscado no coração. Desate-o e permita que em você a sua presença gere felicidade em derredor. Disse Jesus, vós sois deuses. Conduzindo o Pai Criador ao cerne da sua vida, você pode tudo fazer em prol de você mesmo, modificando as ermas paisagens do mundo, a fim de que mais rapidamente se estabeleça o seu reino entre os homens. Que lindo, né, Marco? Isso, tem sempre, né, mensagens belíssimas. E são mensagens, às vezes, até com aquele tom poético. Ele traz muito isso em suas mensagens, muito linda. E um convite, né, a nós tomarmos nossas decisões, como o próprio nome fala dos momentos de decisões, decisão. É, que nós possamos tomar a decisão. Qual a decisão que nós estamos tomando na nossa vida diária? Deus é a inteligência suprema, de onde tudo, né, criou tudo que há, criador de tudo que há. Deus, ele é a causa primeira de todas as coisas. Só que ele criou a nós, né, como nos diz a imagem e semelhança. E que imagem e semelhança é essa? Nós somos co-criadores com ele. Nós co-criamos através do nosso pensamento, através das nossas ações. Então, o convite aqui é para quais ações que nós podemos, né, utilizar em favor, em prol do outro, em prol do bem. Fazendo a nossa parte, como Jesus, né, como ele trouxe aqui. Jesus diz, vós sois deuses, ele fala, né, lá no Evangelho, tem uma parte que ele faz essa pergunta. Não está escrito, vós sois deuses, então podeis fazer. Em vários momentos ele falava aos apóstolos, ó, podeis fazer isso e muito mais. Então, nós podemos fazer. E o que nós podemos fazer? A decisão é nossa, de nós fazermos o bem, de nós contribuirmos com essa criação divina que está aqui à nossa volta, modificando as paisagens à nossa volta através do quê? Do nosso comportamento, das nossas ações, dos nossos pensamentos. Então, a decisão é nossa. É isso, Cláudia? É isso, bem como você falou, Flávia. E esses momentos de decisão que nós podemos, a cada hora, nos decidirmos por seguir aqui o nosso Criador, nunca seremos igual a ele, estamos muito distantes de Jesus. entretanto, podemos sim trazer momentos de felicidade para nós e para o nosso próximo, ao cocriarmos com ele a felicidade, a esperança, o amor. É isso, é isso. Até a próxima. Até a próxima. Legenda Adriana Zanotto